Olá, está começando mais um programa Triálogos. E hoje nós recebemos nos estúdios da TV Unimep o Fláguas Rodrigues Lopes, que é diretor do Casa Rio Piracicaba, e o Jorge Vidigal, que é assessor de relacionamentos e novos negócios da Unimep. E hoje nós vamos falar sobre o Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente, a Fundação Casa. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. E primeiramente, Flávia, eu queria que você explicasse para a gente como é e como funciona a Fundação Casa. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, ou tinha aquela ideia antiga, mas a Fundação passou por várias modificações ao longo desses anos. Conta para a gente como que funciona, como que é a Fundação Casa. A Fundação Casa passou por uma transformação muito grande. Antigamente chamava-se FEBEM, não mudou apenas o nome de FEBEM para a Fundação Casa, mudou toda uma estrutura de trabalho. A gente trabalhava com grandes complexos, com mil adolescentes, mil adolescentes, como chegou até o Tatuapé. E isso foi sendo descentralizado desde a gestão da doutora Berenice. E hoje a gente trabalha com unidades igual a que nós temos aqui em Piracicaba, que tem capacidade para, hoje, 64 adolescentes. Que a gente consegue fazer um trabalho realmente direcionado, um trabalho de acompanhamento, um trabalho junto com as famílias, junto com a comunidade. Com todas as políticas públicas necessárias para que a gente possa desenvolver um bom trabalho para esse adolescente hoje. E a grande diferença é que, antigamente, você não conseguia fazer isso. Como que você vai fazer um trabalho direcionado para o adolescente quando você tem um número enorme e você não consegue trabalhar? Agora não. Você tem um número reduzido, consegue fazer um trabalho direcionado, um trabalho de excelência para o adolescente. E que ele possa retornar para a sociedade com uma outra visão, com uma visão de mudança, de perspectiva. De não entender mais que o crime é uma grande vantagem. E que a grande vantagem é que ele mude a história dele, que ele seja um cidadão de bem. Então, a Fundação Casa, nós podemos dizer que ela é hoje uma escola. Sempre foi, mas hoje ainda o padrão, a estética dela é uma escola mesmo. Sim, sim. A visão é fazer com que não só o adolescente, mas todos os funcionários formem ali um grupo coeso de trabalho. Então, hoje a gente tem, inclusive, um plano individual de atendimento. Cada adolescente é atendido e é verificada a individualidade de cada um deles. Porque, às vezes, o adolescente, a gente entende que a meta dele tem que ser uma, de outra, é outra. Então, você consegue, junto com os grupos de referência, que a gente tem referência pedagógica, referência da segurança, referência da saúde, psicossocial. Então, a gente, essa equipe se reúne para que esse adolescente seja bem encaminhado. Porque a gente, às vezes, o menino é bom um capinteiro e você vai arrumar um curso de mecânica para o menino. Entendeu? Então, dentro dessa avaliação do grupo, a gente, junto com o adolescente, junto com a família, a gente consegue entender qual é o direcionamento que vai ser dado a cada adolescente. Que é bem diferente. Você fazer isso com 64 é uma coisa. Mas você fazer isso com uma unidade com 200, 300 é completamente, é muito mais difícil. E a gente está tendo, graças a Deus, excelentes resultados em Piracicaba, ex, no Estado de São Paulo. E quantos jovens estão em Piracicaba hoje na Fundação Casa? Olha, na unidade de Piracicaba a gente tem 64 adolescentes. Nem todos são, porque a gente pega uma outra região. A gente tem adolescentes de Limeira, nós temos a Chaqueada, a Rio das Pedras, a do São Pedro. Mas a grande maioria é de Piracicaba. E essa individualidade é muito importante, né? O que eu percebi, viu, Dani, quando esses dois anos que eu participei lá da Fundação Casa, é que aquela visão, quem não conhece a Fundação Casa, acha que é uma prisão de menores. Até porque está colado ali no CDP, no Cadeião, no Centro de Detenção Provisória. Na realidade, não é isso. Nesse tempo que eu tenho ido lá, a gente percebe realmente que os meninos são bem educados ali no trato, até porque é ser senhor, não senhor, e todos perfilados, sabe? Na própria organização dos trabalhos que a gente fazia lá com o voluntário, pela igreja lá que eu acompanhava o trabalho, a gente via, assim, uns meninos limpos, sabe? De banho tomado mesmo, todos uniformizados, mas você vê que uns meninos bonitos, não é assim, uma boa parte, né? E você vê que são carentes mesmo de ouvir, de conversar mesmo. E o que o Flagas falou mesmo, a gente percebe esse trabalho, que os funcionários da Fundação Casa, entre psicólogos, assistente social, educação física e outros, administrativo, a gente vê realmente que não tem, é só indo lá que você vê que não tem essa, esse clima de prisão, não é? Então você vê que é uma coisa mais... Muitas pessoas chegam, né? Mais tranquila, né? Chegam para visitar a unidade, de primeiro chega meio ressabiado, meio preocupado, e conforme ela vai conhecendo a unidade, vai vendo os adolescentes, com o tempo eles vão perdendo aquela imagem dentro do que eu sou, eles vão sendo adolescentes de verdade, né? E aí a pessoa vai entrando, vai conhecendo todo o trabalho, ela fica realmente impressionada com a mudança de pensamento, sabe? Ela entra com o pensamento de Febem e sai com o pensamento de Fundação Casa. E é interessante que ele falou que os adolescentes têm uma carência de ouvir, e isso é verdade. A maioria dos adolescentes que estão lá, a gente percebe que tem uma carência afetiva muito grande, muito grande, muito grande. Por isso que a gente tem um trabalho muito forte, muito focado com as famílias. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião de famílias, onde as famílias vão lá uma vez por mês, participam, a gente tem vários temas, a gente tem a Escola de Pais que faz um trabalho junto com as famílias, um trabalho de como receber esse adolescente de volta para dentro de casa, como que eu vou criar o meu filho, né? E às vezes são pais que não dão carinho, não dão afeto, não confessam. Então é feito todo esse trabalho, porque a gente sente essa falta de afetividade. E aí quando o adolescente chega lá, ele percebe que tem toda uma equipe trabalhando por ele, que ele deixa de ser tratado como o João, como o Drão, e é tratado pelo nome, é tratado como ser humano, é tratado com respeito, ele muda, ele se sente acolhido. E é isso que é interessante, é só para dar um ano. E as pessoas, elas têm perdido esse receio, ido procurar a Fundação Casa para fazer trabalhos voluntários. Eu queria até, aproveitando esse gancho, que o Vidigal contasse um pouco como que foi essa experiência dele, como que você chegou até a Fundação Casa. Na realidade, como eu estava comentando com vocês há pouco, eu atualmente sou presidente dos Gideões Internacionais no Brasil, e na unidade de Piracicara. E o nosso trabalho, qualquer hotel que você vai, tem um novo testamento lá na Capisteira. Então nós vamos em prisões, hotéis, motéis, escolas, tanto da rede pública como universidades, né? Hospitais, toda semana a gente está levando aquele novo testamento. E um dia estava marcado para nós irmos fazer uma visita aí na Fundação Casa. E fomos lá, distribuímos lá, fomos muito bem recebidos pela direção aí, né? Através do Fragas e de toda a equipe. E depois daquele dia eu fiquei meio incomodado. Eu fiquei assim à noite, relutando, acordei de madrugada, e falei, gente, eu tenho um filho, né? E como eu também perdi a minha família, praticamente, eu estava com 16 anos de idade, lá em Belo Horizonte. Morei na periferia do periferia, muita droga e tal, mas apesar que nunca fiz uso. Mas os meus vizinhos me acolheram. Me veio muito forte isso, vendo aqueles meninos lá. E desde então eu liguei para o Baxega, que é um pastor que já faz um trabalho lá há sete anos. Eu falei, pastor, eu gostaria de voltar aí, não pelo Gideonha. Se eu poderia ir às sextas-feiras, eu falei, pode. Aí eu passei, fiquei dois anos indo toda sexta-feira lá. Na realidade, é um culto que acontece toda sexta-feira à noite. E eu tive várias oportunidades de levar a palavra aquela noite. E aquilo ali me gratificava muito, porque... Eu sempre falava com os meninos. O meu discurso, eu li um texto da Bíblia, mas eu sempre fazia questão de lembrá-los. Se algum religioso chegar aqui para vocês, enfiando o dedo na cara de vocês, que vocês são pecadores e não sei o quê, bota ele para fora. Porque, na realidade, condenados vocês já foram, porque vocês estão aqui, cumprindo um momento, né, de reciclar melhor a sua vida. E eu falei para eles uma outra coisa também, para ser uma coisa que vocês têm que entender. Esse momento na Fundação Casa é uma bênção de Deus para a vida de vocês. É um momento que você vai refletir melhor sobre a sua vida, sobre os seus pais que estão sofrendo lá fora. Alguns já são pais, né, a namorada ou a esposa que está lá fora, o seu filhinho que está lá fora. Então, é um momento de você refletir melhor sobre a sua vida. E que você saia daqui um homem transformado. Não só pelas palavras que nós estamos trazendo aqui, mas por toda uma estrutura que está por trás aqui. A gente só é um grão de areia, né, na praia, em relação a tentar orientar. Porque você já tem orientação desde a hora que levanta, né, que a própria estrutura da Fundação Casa oferece, oferece muito bem. E quando terminava, às vezes, o culto um pouco mais cedo, alguns pediam oração individual, né, e eu nunca, da minha parte, nunca perguntei por que que você está aqui. Acho que até invadir demais a privacidade. Eu só falava assim, eu não quero nem saber o porquê que você está aqui. Eu só quero te falar, eu quero te dar um abraço de pai. E não sou candidato a vereador, não pretendo ser nenhum político. Eu estou aqui porque realmente eu sou pai e dou graças a Deus pelo meu filho, né, que está aqui, não me vereador por esse caminho, né. E como eu vim de um bairro muito pobre, de Belo Horizonte, e praticamente perdi minha família em acidente aos 16 anos, e eu já fiz alguns trabalhos em penitenciária agrícola de negros mais para a presa na Belo Horizonte feminina e masculina, eu fui, não, por que não retomar alguma coisa de levar uma palavra, mas sempre com esse objetivo de ler a Bíblia e levar uma palavra no conforto e falando, olha, peça a Deus. E uma coisa interessante que houve alguns casos lá, viu, Flávia, é de alguns meninos que estavam pleiteando trabalho fora, né, e eu vou ser rápido aqui por causa do programa, mas eu achei interessante uma coisa, porque um dia nós estávamos falando sobre fé, crer naquilo que você não está vendo, né. Esse dia eu fiquei emocionado e até chorei. Teve um adolescente que tentou o emprego umas duas ou três vezes e não conseguia. E ele pediu o microfone aquela noite e falou que eu queria dar uma palavra para os meus irmãos aqui, porque eles tratam o outro de irmão. e eles gostam muito de pegar o microfone para cantar um hino e tal e dar um testemunho. Esse rapaz, eu não me lembro o nome, ele já até saiu da Fundação Casa, acredito. Ele falou que estava sofrendo muito que não conseguiu emprego. Porque sempre quando Fundação Casa vinha essa coisa na cabeça de quem estava entrevistando, tudo, né, e acabava e achava que não aceitava ir por causa da Fundação Casa. E um dia ele fez uma oração, e ele falou assim, um dia ouvindo uma palavra aqui sobre fé, ele escreveu uma oração longa. Pegou essa oração e ajoelhou sobre ela, ficou a noite toda acordada ajoelhada. Pô, Deus, amanhã é minha entrevista lá no shopping em Piracicaba. E eu gostaria que o Senhor tocasse no coração das pessoas que eu estou querendo mudar de vida mesmo. E ele falou que ficou ajoelhado. Nunca esqueci esse testemunho. Aí ele falou assim, eu queria falar para vocês, acabei de chegar lá no shopping Piracicaba, tem umas duas horas que a gente já chegava, e consegui o meu emprego e começo amanhã. Então, nossa, isso aqui para mim, assim, valeu muito a pena, né? História de superação com certeza é o que nos falta, não é, Flávio? Olha, isso é verdade. É muito gratificante. Esse ano, só esse ano, a gente tem 20 adolescentes que saíram já empregados. E assim, dos 20, os 20 continuam trabalhando, não houve nenhuma desistência. Isso mostra essa estrutura toda de trabalho que a gente vem realizando com esses meninos. A gente tem um outro adolescente que faz treinamento de atletismo, ele treina de segunda a sexta. e à noite, ele ainda treina MNA. As pessoas ainda falam assim, mas você é doido, vai botar um menino na Fundação Casa para treinar MNA. Mas qual o problema? É a história dele, eu não posso interferir no crescimento de história dele. É verdade. Como que eu vou chegar para um menino que é muito bom no atletismo, é muito bom na luta, e eu vou falar para ele, não, você não vai fazer, porque isso pode interferir no trabalho da FU, não, 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 não ocorrência. Não, e eu menino que eu não tenho uma vírgula de trabalho. E o histórico dele, de outras passagens, de outras unidades, inclusive, ocorrências graves, esse menino nunca deu uma vírgula de trabalho. Um menino extremamente tímido, que não falava, muito sério, sentia nele um ar, assim, muito pesado, e uma vez, a gente foi fazer um trabalho numa casa de recuperação de idosos, numa casa de idosos, eles foram limpar o quintal, fazer uma rota com os velhinhos, né, vamos levar o rapaz lá, eu quero levar ele. Aí levamos ele. E aí, daqui a pouco, eu estou olhando para um lado, eu estou vendo ele dando risada, conversando, abraçando os velhinhos, né, e aí eu fiquei ali, assim, aí eu tirei uma foto, aí eu mostrei para ele, falei assim, olha como é que você é, dali para frente, esse menino, é só sorrisos, né, então ele sai contente que ele está indo para o treino do atletismo, inclusive agora, dia 13, 14, ele tem uma competição no Ibirapuera, lá em São Paulo, e a noite ele treina jiu-jitsu, boxe, e o professor está doido com ele, como é, o quão ele é educado, responsável, inteligente, e não tem só a história dele, eu tenho várias histórias, várias histórias, a gente tem um menino que passou na E-Tec, passou na faculdade de engenharia, e a gente arrumou um emprego para ele na época de topógrafo, auxiliar de topógrafo, e dentro da empresa ele foi crescer, ele foi seguir a vida dele, já está seguindo a vida dele com as pernas dele, então se a gente for falar aqui de vitórias que nós conseguimos nesses dois anos e meio de trabalho em Piracicaba, a gente vai precisar uns três, quatro programas. Tem um lance muito bacana de superação de força de vontade, que eu lembrei, uma coisa que me emocionou no passado, no final do ano passado, porque geralmente alguns vão visitar os pais no Natal, passar o Natal com os pais, alguma coisa assim, pelo que eu entendi ou não? Não, os pais vão lá na festa. Vão lá? É. Ou um que estava, eu sei que tinha um lá que estava para sair, não, agora que eu lembrei, ele estava para sair na véspera lá do Natal, que já ia, estava cumprindo, aí foi isso mesmo, eu falei, poxa, você está feliz, porque está saindo agora, vai passar o Natal, ele falou, não, eu não estou feliz não, eu quero ver se eu consigo ficar na Fundação Casa, pelo menos passar o Natal e o ano novo aqui. Eu falei, mas por que? Você já está praticamente liberado? Ele falou, porque se eu for, eu vou fumar crack, eu não quero, e eu quero ficar aqui para vencer, palavras desse rapaz aqui, desse adolescente. eu falei, nossa, que bacana, você está de parabéns, eu fiz até uma oração com ele, e semana passada, igual eu falei que os judeões entregam novos testamentos em escola, semana passada nós estávamos em um bairro aqui da periferia, eu conversando com o diretor da escola, e não sei o porquê, surgiu o assunto Fundação Casa, ele falou assim, aí eu tenho três aqui que passaram pela Fundação Casa, eu falei, e aí como é que é o comportamento? Ele falou, são os mais comportados, são os mais comportados, não fazem a rua, não perturba a aula, são centrados, e vão longe, eu dou, quando eu fiquei sabendo que era Fundação Casa, dou todo o apoio aqui como diretor da escola, é o negócio da classe dele. São pessoas que querem mudar de vida, e que bom que existe a Fundação Casa que possa dar oportunidade para essas pessoas, então eu gostaria de interromper vocês só um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos, vamos sair daí. Música 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 O programa triado está de volta e nesse segundo bloco nós temos um esquema meio diferente. Nós recebemos dois convidados da Fundação Casa. É o Flávio Rodrigues Lopes, que é diretor do Casa Rio Piracicaba, e a Marcela Reder, que é encarregada da área técnica. Então, o Flávio já estava conosco no primeiro bloco, então a Marcela é a nossa convidada desse segundo. Obrigada pela participação, Marcela. Eu que agradeço. Então, continuando um pouco do assunto, falando um pouco da Fundação Casa em si. Como é, Flávio, a rotina dos jovens dentro da Fundação Casa? Bem, a gente trabalha lá, no período da manhã, eles estão em escola formal, desde o nível 1, que é a alfabetização. No período da tarde, a gente tem, divididos os dias, a gente tem trabalhos culturais e profissionalizantes. E na sexta-feira a gente faz um trabalho mais com a equipe de saúde, onde a gente tem um espaço mais fechado para palestras, para eventos, para os meninos. A cidadania. A cidadania. E à noite a gente tem também cultural e a parte religiosa. E esportiva. E esportiva. Então, o dia, a agenda é bem cheia, né? É bem cheia. Até as 10 horas da noite, a atividade. E como é a receptividade deles, Marcela? Você que convive, você convive mais com os jovens, né? Você fica com eles durante todo o dia, como que é? Se deixar? Se deixar, a gente fica. Não é, porque quando eles vêm, a maioria, na verdade, é meninos em situação de vulnerabilidade, de risco, não está acostumado com regra, mãe, pai, família disfuncional, usuário de droga. Então, eles chegam sem rotina. E eles adoram entrar numa rotina, porque o ser humano precisa de rotina. Então, a gente fica com eles, tudo para eles é novo, que para nós parece velho. Desde um parabéns num caderno, até participar de alguma atividade, tudo é novo. Então, é muito gratificante para a gente isso. Então, eles adoram. A gente faz a escolha de curso, esses cursos trimestralmente. Eles participam, podem escolher o que eles gostam. Tem até fila de espera para alguns cursos. Estão direto lá, tem meninos que se identificam com coisas, que nunca viram na vida. E é ali que eles vão surgindo e vão seguindo outro caminho. É bem bacana, é bem gostoso. Só que é de manhã, tarde e de noite. Cada um tem a sua agenda. Então, eles andam no bolso com a agenda, com os horários da semana toda. Então, eles sabem o que eles vão ter na segunda, na terça, na quarta. Isso é o diferencial. É uma rotina para que a pessoa possa seguir depois. E aí, vocês estavam comentando que hoje mesmo eles têm uma apresentação de teatro. Como que é quando eles deixam a fundação para fazerem apresentações fora do ambiente que eles estão? Como que é esse contato com os alunos? Eles ficam com vergonha de contar de onde eles vieram ou não? Eles falam abertamente sobre esse assunto? Porque dentro dessas atividades que tem de articultura, escolarização, profissionalização, esportes, a gente trabalha o que a gente fala do óbvio, que eu acho que é o mais importante, que é o processo do dia a dia. Então, o que eles aprendem lá dentro das oficinas? Eles aprendem que eles também são educadores. Então, eles estão fazendo parte de um processo. Eles têm muito prazer em sair. Eles têm muito orgulho da história de vida deles. Então, a gente resgata essa história. A gente não deixa anular essa história. Porque eles têm que dar valor para o que passar ou não para poder modificar. Até para aumentar a autoestima deles. Para aumentar a autoestima. Motivação mesmo. Então, que nem nessa saída hoje, eles vão, além de apresentar a peça em si, que inclusive essa peça que foi montada não é mais a comédia do ano passado, é uma peça sobre a história de vida que eles mesmos criaram o roteiro, sobre droga, como é difícil, preconceito, a morte, o que acontece, a vida finita, quem está nesse meio. Então, eles vão, passam essa peça e abrem para o debate. Então, eles se sentem no papel de educador. Eles gostam muito. Eles foram já na escola, na época de férias, para ensinar crianças mais novas a fazer pipa. Então, a gente tem muito esse trabalho de reinserção direto para que já saia aprendendo. Eles vão em restaurante. A gente vai aprendendo dia a dia, porque a gente sempre está saindo com eles, para mostrar o que é. Até essa semana, um garoto ligou falando que foi no restaurante que a gente levou ele um dia que ele nunca tinha ido. Que ele ia ter comendo um quilo. Que ele comeu um quilo e seiscentos de carne. No restaurante que não foi com a gente. E ligou avisando que levou a namorada. O menino já saiu, já está com a vida, trabalhando direitinho. Então, é isso que é a diferença. Na apresentação do teatro, eles adoram. Isso para eles é uma extrema vitória como ser humano. E no final, quando abre para o debate, eles querem que façam perguntas. Quando as pessoas não fazem como fica meio... Nem isso fica com aquela vergonha. E eles ficam querendo que as pessoas perguntem, porque eles querem falar. Gente, olha, nós fizemos isso. Nós passamos por isso. Não é legal. Dá saudade da família. Dá saudade dos dígitos. Então, eles têm essa necessidade de contar e essa necessidade de também colaborar. Ontem teve uma coisa... Teve uma atividade bem curiosa. Teve uma olhinha de tabuada para todos. Que os professores da rede resolveram fazer com o prêmio e tal. E os cinco finalistas, nós ficamos conversando até uma e-mail, eles não queriam sair de lá. Dizendo o quanto que eles se sentiram capazes. Que eles não achavam que fossem capazes. Assim, a felicidade de poder ter conquistado alguma coisa. Então, eles tremeram de nervoso na época das tabuadas. É muito bacana. E o garoto verbalizou isso. É um garoto que chegou com uma autoestima, né? De um baixo estímulo. De um baixo estímulo. De um baixo estímulo. Sem o dente da frente, gordinho. Tudo isso atrapalhava a vida dele. E ele falou, falou, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Pela primeira vez na vida, eu estou me sentindo gente. Então, sabe essas coisas? Então, é isso que a gente tem que ensinar. Porque aí ele vai sair para o mundo e vai sentir qualquer um de nós. Porque nós somos todo mundo igual, né? Vocês percebem que a maioria dos jovens que estão na Fundação por Casa hoje querem voltar a ter esse convívio social, esse contato com a comunidade? Olha, isso eles chegam de uma... Foi o que eu expliquei para você na primeira coisa. Eles chegam de uma certa visão. Uma visão de que o crime é o crime, é o crime, é o crime. É um mundo muito fechado, né? É, tem menino. Uma vez a gente estava com um grupo, eles iam fazer uma atividade no Engenho. E eles passaram por um hotel, e o hotel havia sido reformado há quatro anos. E ele falou assim, nossa, que hotel bonito, né? Ele foi reformado agora, né? Aí a gente olhou para ele e falou, foi reformado há quatro anos. É porque eu não posso sair do meu bairro. Então, eles entram com essa cabelo. Dentro do... No decorrer da medida que ele vem cumprindo, ele vai passando por muitas transformações. E ele vai entendendo qual é a sua responsabilidade perante a sociedade, o porquê dessa discriminação da sociedade para com eles. E deles também com a sociedade. Então, é um processo de construção durante a medida. E aí ele vai entendendo isso e a visão realmente vai mudando. Ele passa a perceber que participar do meio social é muito mais interessante. Desde a confecção de documentos, que eles chegam, eles não fazem... Tem muitos que nem fazem parte da estatística, não tem nem documento pessoal, nem certificado. Então, a gente resgata a equipe técnica, a psicossocial lá, a gente faz a IG, CPF, de duro de leitor. Só que nós vamos até o local. Então, eles vivenciam isso. Vamos tirar foto ao longo do pouco tempo, vamos conversar, vamos fazer. Então, eles vão se sentindo fazendo parte. Quando começam se sentindo fazendo parte, a imensa maioria fala, eu quero trabalhar, eu quero viver isso. Porque eles não conheciam, é um mundo paralelo. Quando eles começam a conhecer... A gente tem até um contato muito bom com a CATE e com a Secretaria de Trabalho e Renda. E, inclusive, eles foram na unidade semana passada para tirar a carteira de trabalho de todos os meninos. Então, todos os meninos com carteira de trabalho. Tem menino que olhava aquilo ali, tremia, falava assim, olha, eu estou me sentindo gente, eu me sinto gente. E lá no CATE, nós levamos eles no Mesas de Embora, que eles fazem o cadastro, o emprego, a entrevista. Além disso, nós temos uma parceria muito grande com a Prefeitura, com a SENDES, com o Programa Emergencial Frente de Trabalho, onde eles abrem vagas para a gente, o CREAS. Então, todo mês tem sempre duas vagas para os meninos de lá. E a maioria que saiu, só um que não continuou. E dois receberam uma menção honrosa do próprio programa de nunca faltar e de chegar no horário. Então, isso dá muito orgulho. Eles sempre ligam dando esse feedback para a gente. É muito gratificante para vocês que estão ali diretamente com eles, viram por tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram que superar para estar ali, né? E tem muitos que querem mudar a vida para poder ajudar a família, sabe, mãe? Eles são, eu quero ajudar meu pai e minha mãe a sair do alcoolismo, da droga. Então, tem que começar a dormir. Então, é o protagonismo mesmo ali. Como nós estamos comentando, a importância da comunidade estar inserida nos trabalhos da Fundação Casa. Para quem quiser, vocês têm algum programa de voluntariado? Como que funciona? A gente trabalha com parcerias junto com a Fundação. Existem alguns trabalhos que precisam de uma autorização da Fundação Casa. Porque a Fundação tem os amigos da casa. Isso. Que é um programa que a gente encaminha para São Paulo para ver a documentação. A gente gosta muito, a gente quer que a sociedade participe dessa transformação e desse trabalho. Porque eu acho que é uma responsabilidade de todos. Quando a sociedade perceber que ela faz parte da transformação do seu meio, do seu meio de convívio, do seu meio social, e esse é um dos caminhos, eu sempre digo que as portas da Fundação Casa vão estar sempre abertas para quem quiser, que acredita e quer ajudar. Para trampolim, para o Jorge falou, para candidato a vereador, deputado, as portas não vão estar abertas. As portas estão abertas para quem quer nos ajudar. Para o cidadão que quer ajudar o mundo a ficar melhor. A transformação. A transformação do ser humano. Quem acredita, as portas vão estar sempre abertas. Então a gente convida a conhecer quem tem vontade. O primeiro passo é conhecer quem tem esse universo. E tem algum site, hoje em dia uma página no Facebook, eu não sei para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês aqui? Tem o site da Fundação Casa. Tem o site da Fundação Casa, se você clicar lá, você consegue acessar o site da Fundação Casa. E lá tem todos os esclarecimentos necessários para quem quer ajudar, auxiliar. E para quem quiser visitar a Fundação Casa, pode entrar em contato com o telefone. Ele está no telefone mesmo. O telefone, 3423-3588. Só agendar. Só agendar e a gente está aí. E é muito bem-vindo. De portas abertas para a sociedade. Realmente faça parte de uma transformação. Da mudança. Da mudança que acredita que o ser humano possa mudar. E assim, só para... Às vezes as pessoas subjulgam, porque eles já foram julgados, né? Às vezes por causa do ato infracional, pelo que ele cometeu. Pense no ser humano. Pense no ser humano. Então, é esse o recado que a gente deixa aqui no programa de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Flagas pela presença, a Marcela e ao Jorge Vidigal, que esteve conosco no primeiro bloco. E agradecer a você que nos acompanhou em mais essa edição. Para acompanhar outros programas da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus